Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 31 minutinhos, vamos para a dica, porque é dica comigo mesmo, dica comigo, quero dar dica para você. Eu tenho uma notícia para você em comemoração aos 35 anos do consórcio Ronda. A promoção chave de ouro vai premiar com mais de 1 milhão de reais em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio, isso mesmo, serão mais de 1 milhão em prêmios, 350 prêmios de 3.500 reais e 4 prêmios de 35 mil reais. E você que já é cliente do consórcio Ronda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Ronda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. E é muito fácil e barato comprar a sua moto Ronda. E o melhor de tudo, você não paga juros, olha só que show de bola, que legal! Pop 110i a partir de R$ 99,84 mensais. Mais uma moto CG 160 Titan EX a partir de R$ 178,24 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Ronda e faça já o seu consórcio Ronda e participe da promoção chave de ouro. Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais. Muito legal! 11 horas e 32 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vou falar em prêmios. Eu tenho que falar do nosso agora premiado, que hoje está em ritmo de arraiar. Porque banana frita é muito arraial, né? Não, tem que ter banana frita, bolo de banana, então é muito bom. Olha só, bolo da vovó Tereza está aqui, você que está aí do meu lado acompanhando o programa da comunidade para participar é muito fácil. Você vai ligar 3307-3951, 3307-3952 e vai pedir para participar do agora premiado. Eu preciso fazer isso aqui, olha. Gato, cadê o bolo que estava aqui? Não foi o gato que comeu, quem comerá esse bolo? Será a Marcella de Marce e o ganhador não vier buscar até as 5 horas da tarde. Presta atenção, hein? Agora premiado hoje com o bolo da vovó Tereza, 3307-3951 e 3307-3952, são os números que você tem que ligar e dizer que quer participar. Não adianta mandar mensagem no WhatsApp, não adianta dizer que quer participar pelo WhatsApp, porque o agora premiado só pelos telefones. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje tem pódio também, viu? São 11 horas e 34 minutos, eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Carla, Carlinha, um grande beijo, o Willian já está aqui todo arrumado, eu sei, o Willian já está aqui todo arrumado de paletó e tal e tal. Não disse o que é que eu não vou dizer aqui no OCA que eu falei para ele lá fora, eu sei que ele foi fazer exame, né? Por isso que está assim arrumado, né? Está no ar o quadro pódio. Olá, muito bom dia, está no ar o pódio, o quadro esportivo dentro do programa agora. Muito bom dia, Willian D'Angelo. Bom dia, emifador. Chegando aí com muitas informações, aqui no futebol do futsal, né? Tá certo. Vamos falar então logo do futsal. O Amazonas vai participar da Taça Brasil de futsal e em campanha, em Campina Grande, na Paraíba, representada pela equipe do Recanto da Criança, que apresentou ontem o time ao público. Vamos conferir. Muito bem, Willian D'Angelo. Então, ontem tivemos a apresentação do Recanto da Criança, né? Um time que vem sempre apresentando destaque, principalmente no futsal, e vai representar o Amazonas. Exatamente. A equipe do Recanto da Criança vai representar agora no futsal masculino, né? Lá em Campina Grande, na Paraíba. E também lembrando que o futsal feminino também é o atual bicampeão amazonense e também estará representando aí o estado do Amazonas na próxima Taça Brasil. Lembrando que a equipe do Recanto da Criança se apresentou ontem, né? O seu elenco com cerca de 22 atletas e teremos aí com um técnico careca, né? Conhecido aí como técnico careca, muito experiente. Também esteve ontem na apresentação falando aí sobre os projetos da equipe do Recanto da Criança, né? Os objetivos da equipe lá da Cidade Nova nessa Taça Brasil. Lembrando, Emy Fadu, que no ano passado a equipe do Recanto da Criança ficou em quarto lugar na Taça Brasil. Inclusive o Jamson, né? O Ney, foi um atleta que ficou lá no Nordeste e hoje está jogando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é nada mais, nada menos do que o vice-artilheiro lá no Rio Grande do Sul. E aproveitando, Emy, mandando um grande abraço aí para o Jailton Oliveira, todo mundo lá da equipe do Recanto da Criança que está aí assistindo o programa agora. Um abraço para o Neto também, né? O Careca, o professor Careca. O Leandro, você aposta em mais algum atleta que fique nessa temporada, nessa disputa do Recanto da Criança? Olha, realmente foi feita uma seleção para representar aí o estado do Amazonas. A equipe do Recanto da Criança chega aí como uma das favoritas nessa Taça Brasil. Não tenho medo de falar isso. Eu estive ano passado lá em Pernambuco com a equipe do Recanto da Criança. Tirou em quarto lugar, enfrentando equipes aí como Santa Cruz, contra o Esporte de Recife, né? Equipes lá de Alagoas, do Rio de Janeiro. E com certeza a equipe chega muito forte. Tem aí o Leozinho, um jogador que já vem se destacando muito bem na equipe do Recanto da Criança. E com certeza será uma das grandes promessas aí do futsal amazonense nessa Taça Brasil agora. Tá certo. Agora mudando de assunto, a gente vai falar de handebol agora. Agora eu vou convidar aqui para a entrevista as atletas Júlia, Tatiana e Beatriz. Pode entrar. E também o professor Nildemar. Olá, meninas. Bom dia. Sejam bem-vindas, professor. Muito bem. Teremos então hoje e amanhã semifinais e finais. Eu queria começar primeiro com as atletas e depois com o senhor. Teremos duas semifinais, né? Liga do Santa Eteovina versus Newton Lins. Qual a expectativa para essa final? Para essa semifinal, no caso? Bom, Santa Eteovina é um time que a gente conhece bastante, né? Inclusive nós até estamos com uma parceria aí para um próximo campeonato. Então o que eu posso dizer é que será um jogo bem puxado, bem forte. Nós conhecemos as adversárias, mas somos times que não entregam. Então vocês podem esperar um jogo bem disputado, tecnicamente muito bom. Certo. Vocês três são goleiras, é isso? Sim, exatamente. Eu sou a Cidia Técnica da Newton Lins. Foi goleira também. Foi goleira. É uma das posições que leva mais bolada, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. Bom, exatamente. Nós somos, vamos supor, a segurança do time, né? Independentemente de levar a bolada no rosto ou não, a gente está ali para defender qualquer tipo de bola. É a última defesa, no caso, né? Quando todo o time deixou de defender, a gente tem que segurar a porrada ali atrás. E, Ebi, tem um detalhe, né? O primeiro jogo amanhã sempre tem aí uma seleção entre as duas equipes para representar o estado do Amazonas fora, né? Fala um pouquinho sobre essa seleção aí das duas equipes. Exatamente. A gente fez essa parceria com um mês, mais ou menos, e nós representamos o Amazonas na Copa do Brasil. Foi a nossa primeira competição juntas. E agora vamos representar também o Amazonas na Liga Nacional, que é a Taça Amazônica, que é em setembro, juntas também a Santa Lins. É a Santa Lins. Alguma de vocês aposta quem vai ser campeão? Aonde? A partida de amanhã? Newtonis, com certeza. Parceria de lado, dentro da quadra é outra coisa. Dentro da quadra é outra coisa. Professor Nildema, o nível desse campeonato, dessa Taça, Taça Laércio Miranda, está muito alto, né? Você acha que a gente tem chance de montar uma equipe forte para disputar, para representar o Amazonas nacionalmente? Com certeza. Nós tivemos agora, mês passado, pouco mais de um mês, a Copa do Brasil feminina aqui. Nós tivemos uma equipe que foi vice-campeã na competição, disputando contra a equipe de Minas Gerais, contra a equipe do Português de Recife, que é uma equipe renomada nacionalmente. Então nós temos, sim, força no handball amazonense feminino para conquistar os degraus que a gente precisa na Liga Nacional. Certo. Eu sei que o senhor tem uma amizade com elas, mas e quem o senhor apostaria dessas quatro equipes? Santos, Santa Telvina, Newton Olim, Sul América ou Alberto Vargas? Colocando ele no fogo, Guilherme. Vai se comprometer, Brink. Vai na briga, então. Brink, nós temos uma amizade de mais tempo, hein? Eu torço pelo melhor, pelo melhor rendimento na quadra. Eu sabia que o senhor respondeu. O nível técnico está bom e a gente espera isso nesses dois jogos de hoje, os dois jogos de amanhã. Um grande espetáculo para quem for lá e para vocês da mídia. Diretor, tem também a questão das categorias de base também, próximas competições que vão acontecer, né? É, a Liga de Handball, ela trabalha com todas as categorias, né? Infantil até 14 anos, cadete até 16 anos, juvenil até 18 e aí a partir de diante é o adulto. Nós trabalhamos com o infantil, cadete, com festivais, que é para a criançada estar interagindo, reunindo num local, só numa quadra esportiva, fazendo torneios, interagindo e desenvolvendo seu handball de alta intensidade, num dia apenas e aí a cada um mês a gente reúne novamente, faz novamente outro festival. E está agradando a todas as crianças. Quando termina, já pergunta quando vai ter o próximo. E está muito bom. Está certo. Professor, a gente vai dar uma paradinha rápida aqui na entrevista e vamos assistir novamente a matéria lá no Recanto da Criança. Diretor, pode colocar. Repare nos cabelos, cada um mais diferente que o outro. E há um brinco aqui, outro ali. Os meninos são cheios de estilo. O Neymar também, que sempre tem esse corte de moicano, mas tem que influenciar dentro da quadra, né? Jogando mesmo. E eles também têm estilo com a bola no pé, mas não mostraram hoje, foi só apresentação. A equipe escolhida vai disputar a Taça Brasil de Futsal em Campina Grande, na Paraíba. Participar da Taça Brasil, a base da equipe do ano passado, que foi quarto lugar no brasileiro. Temos também alguns atletas que nós somamos para agregar maior valor, no caso, para a competição. São atletas de outras equipes, inclusive uma equipe que ano passado foi vice-campeã brasileira. Todos já estão com a passagem comprada. A competição vai ser realizada de 15 a 21 de agosto. E a gente está bem otimista para essa nova caminhada, agora em Campina Grande. Com certeza a gente vai obter muito sucesso lá. Os talentos foram descobertos nessa quadra, como o Eli, que está todo otimista. Ganhar título, viajar, representar bem o Amazonas. Nós estamos aí com uma equipe forte, como já disse, e se Deus quiser ser campeão nessa competição. A Taça Brasil de Futsal Masculino, da categoria sub-20, é uma das competições mais importantes da modalidade no país. Ela é organizada pela Confederação Brasileira e reúne times que se destacam em campeonatos regionais pelo Brasil afora. E aí, muito bem, então, a matéria que nós veiculamos agora. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Só lembrar rapidamente, são dois jogos no ginásio René Monteiro. O primeiro jogo, 19h30, e o segundo jogo, 21h. Hoje, semifinal, e amanhã, final. Boa sorte para vocês, como o professor falou, que vença melhor. É isso aí, amigo. Vamos ficar na torcida. Inclusive, hoje estaremos lá prestigiando essa grande semifinal aí do Handeball Amazonense. Muito bem, vamos ficando por aqui. O Pau de Volta, segunda-feira. Lembrando que temos, no domingo, os representantes do Amazonas na Série D, né? O Nacional enfrenta o Atlético do Acre fora. E o Princesa dos Solimões recebe, lá em Manacapuru, a equipe do São Francisco. Vamos torcer para as equipes aqui do Amazonas. Até segunda. É isso aí, William. Eu vou logo te avisar que vai ter que vir todo dia desse jeito, viu? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco. Fica ligado, porque você que está aí do outro lado tem que participar pelo nosso 3307-3951-3307-3952. E tem também o nosso WhatsApp 99153-7959. Enquanto você mantém esse contato reto, assim, essa ligação conosco aqui pelo nosso WhatsApp e pelo nosso telefone, eu vou te dar uma dica. Vem aqui comigo. Olha só, você que tem do outro lado, presta atenção, porque a dica é comigo é aqui. É comigo mesmo. Então, olha só, eu quero falar com você, porque já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Sol da Divicon Pharma. São 11 horas e 45 minutos. 11h46. A gente sai aqui da capital e vai lá para Parintins. Polícia prende homem acusado de realizar assalto na zona sul da cidade. Quem é que traz sempre informações de Parintins? Quem tinha para a gente? Tadeu de Souza. E a gente vai para lá agora com o Tadeu de Souza, lá para a ilha. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses radicados na capital do estado. Olha, a informação é policial. Uma ação da polícia militar, no princípio da tarde de ontem, para prender este homem. Coloca na tela. Pode abrir, diretor. Coloca na tela. Este homem é acusado de assaltos, de arrombamentos. Ele atende pelo apelido de Edgar. O nome dele não é Edgar. E ele trocou tiros com a polícia militar e acabou baleado nas pernas. Na tela do agora. A polícia militar prendeu ontem em Parintins, Valdir Rego Batista, ou Edgar, foragido do sistema prisional da capital do estado. Ele cumpriu a pena no compadre, de onde fugiu para Parintins. Segundo a polícia militar, durante a abordagem que aconteceu numa área de floresta na zona sul da cidade, ele teria reagido à prisão trocando tiros com a guarnição da PM. E terminou alvejado em uma das pernas. Valdir Rego Vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que investiga a entrada de armas de fogo na cidade, enviada pela facção criminosa Família do Norte. Olha a situação da segurança em Parintins. A gente vem falando, a gente vem pedindo, alertando. Ela está se agravando. Por quê? Porque a cidade está crescendo. Nós temos apenas um delegado que faz tudo. Não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, que é o delegado Bruno Fraga, permanentemente na delegacia. Poucos investigadores para combater o crime aqui na cidade de Parintins. Mas este aqui, coloque na tela, pode colocar. Este aqui já está fora de circulação. Homem considerado de alta periculosidade. E aqui, olha, o Walter Frota gostou do Beijo Jaraqui. Amanhã tem Beijo Jaraqui para a moçada aí de Manaus, com o Isel Pimentel. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Ele só não manda Beijo Jaraqui para mim, né? Eu não quero esperar meu Beijo Jaraqui também. Minha gente, olha só o que a gente está trazendo para você. Olha só, é uma imagem feia. É uma imagem com muito vermelho, cor de sangue, né? Infelizmente, mas é a realidade. O cara sai aqui do compagem para ir lá para a Parintins tocar o terror. E a polícia de lá atira nas pernas para tentar imobilizar, porque ele estava atirando contra a guarnição. Esse homem estava atirando contra os policiais de Parintins. Perigoso, perigoso. O homem é perigoso, mas agora está internado e já está preso. E eu espero que ele fique muito tempo lá ainda. São 11 horas e 48 minutos. Você que tem do outro lado, a gente continua falando sobre aqui a situação de polícia no programa da comunidade. E a gente vai trazer informações agora para você. Olha só. Na última terça-feira, completou um ano da invasão de traficantes no Beco da Sorte. Beco Boa Sorte, zona leste de Manaus. Que deixou pelo menos duas pessoas mortas e outras sete feridas. Foi um terror total e os moradores ainda convivem diariamente com medo. E são vítimas da disputa do tráfico de drogas na área. E aí é o pessoal de bem que vai ter que se mudar, né? É pra acabar. Vamos colocar aqui na tela, no programa da comunidade. Solta pra mim. Um ano se passou daquele 5 de julho. Um domingo sangrento. Traficantes armados invadiram o Beco Boa Sorte, mataram dois e deixaram sete feridos. Violência e morte pelo domínio do tráfico de drogas marcaram a história daquele que hoje é conhecido como o Beco da Morte. Guerra entre quadrilhas ou facções por ponto de tráfico de drogas, né? Como ali é uma área de fronteira entre dois bairros, que é o Novo Aleixo e o São José, acabam vindo oriundos da boca de fumo do outro lado pra querer disputar ali o local por conta do ganho, né? Da venda, do lucro. A guerra do tráfico não acabou. Um ano depois, moradores tentam recuperar a rotina, mas ainda convivem com o medo. Sempre, de vez em quando, estão tomando um celular das pessoas, né? Para a polícia, o medo não vai passar tão cedo. E a lei do silêncio ainda prevalece. Para se ter uma ideia do domínio dos traficantes, aqui ficava a casa de um jovem de 22 anos, assassinado em outubro do ano passado por envolvimento com o tráfico de drogas. Em março deste ano, a irmã dele, de 15 anos, também foi assassinada depois de denunciar traficantes. Em maio, membros de uma facção criminosa vieram e atearam fogo na casa. O que sobrou foi isto aqui, as cinzas. A gente não tem ouvido falar mais em ocorrências significativas, tal como havia há tempos atrás no Beco Boa Sorte, né? E esse fato se deu, inclusive, por conta da prisão, há pouco tempo atrás, aqui para a Delegacia de Homicídio, de sete pessoas, né? Que, inclusive, foram responsabilizadas pelo crime que vitimou a Ana Cristina, né? Lá no Beco Boa Sorte. Então, Vavá, Peralta, Pinguim, né? Ainda tem alguns foragidos, como também tem alguns foragidos da época de ano atrás. É uma área que tem rota de fuga, que recebe tanto do distrito, como zona sul, como zona leste, zona norte, passa pelo São José, pela Grande Circular, pela Alameda Córnio de Ferreira. Os moradores querem caminhar todos os dias com a sensação de segurança e que o Beco não seja manchado com sangue, e sim marcado com a sorte das pessoas entrarem em suas casas com segurança. A gente tem que trabalhar isso rápido, viu, minha gente? Olha, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, Eu me lembro que nessa época a Secretaria de Segurança ainda disponibilizou os policiais para tomar de volta ali o poder, porque, infelizmente, o Beco Boa Sorte é controlado por traficantes. O nosso delegado da Delegacia de Homicídio e Sequestro, Ivo Martins, diz agora que muito dessa tranquilidade, porque desde então nós não ouvimos mais falar em nenhum homicídio ali no Beco Boa Sorte, né? A gente, ele atribui a muitas prisões com relação a esses suspeitos dos assassinatos que aconteceram no Beco Boa Sorte no ano passado, nesse dia sangrento, no dia 5 de julho, em que sete pessoas foram baleadas e duas morreram, e ainda depois, onde dois irmãos acabaram também mortos, e a casa de uma das moradoras aí, que teve que sair do local, foi incendiada, como disse o Juscelio Paiva aqui na reportagem. Agora, minha gente, olha só, a gente não pode deixar que aqui em Manaus se torne uma São Paulo ou um Rio de Janeiro da vida, onde você erra o endereço, você pega lá, digita lá naqueles aplicativos de mapinha, você erra o endereço, cai numa rua como essa e morre. Tu não tem nada a ver com essa situação, tu não tem nada a ver com essa briga, mas tu errou o endereço e morreu. E aí, nessa hora, a gente vê que quem manda mesmo nessa rua não é o prefeito, não é o policial, é um bandido. Infelizmente, é isso que acontece. Lá em São Paulo, estou falando de São Paulo e Rio, não estou falando aqui do Beco. Boa sorte, não. Eu estou falando lá. O que a gente não pode deixar é que isso aconteça conosco, que isso aconteça com os manauenses. Nós não podemos andar, e quando eu falo aqui, sempre falo de infraestrutura, a gente sempre conversa aqui, porque eu considero isso aqui uma conversa. Estou falando, olhando aqui no seu olho, você que está aí do outro lado. Quando a gente fala de infraestrutura, e quando eu digo aqui que todas as ruas da cidade têm que estar organizadas, bonitas, asfaltadas, com sistema de saneamento básico, esgoto, todo, com os bueiros tampados, com tampa, com grade para não cair lixo, eu falo também da segurança. Eu não quero errar um caminho e ser morta numa rua, como acontece em São Paulo. A gente trouxe um casal de idosos que digitou lá naquele aplicativo Exo o nome de uma rua e estava querendo ir para uma pizzaria. Chegaram na rua dos traficantes, foram baleados. O pobre do homem teve que falar, por favor, deixem eu sair para atender a minha esposa que está baleada. Eles deixaram num ato de misericórdia, mas ainda saiu baleando, atirando contra o carro. Isso não pode acontecer aqui em Manaus. É extremamente necessária a atuação imediata, e aí a gente faz um apelo para a Secretaria de Segurança Pública, no Beco Boa Sorte, para que as famílias que moram lá e que são pessoas dignas, possam viver tranquilamente. E não, como a gente trouxe aí a situação da senhora, que teve que se mudar, porque teve dois filhos mortos. Porque um dos filhos dela era envolvido com o tráfico de drogas e ela resolveu denunciar o tráfico de drogas. Imagina só! Então a gente não pode trazer isso. Eu estou falando aqui com você sobre segurança, falei também sobre infraestrutura, porque a nossa cidade é bonita, a nossa cidade é amistosa, é amigável e a gente precisa viver em paz. São 11 horas e 55 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, e está se perguntando desde o início do programa, cadê o Volta e Frota? Agora a gente vai desvendar esse mistério. Volta e Frota está lá no Rio Piorini, onde a reclamação lá é infraestrutura. Falei de infraestrutura ainda há pouco, com você que está aí do outro lado, não falei? Pois é, infraestrutura é direito de todos. E a gente precisa saber como é que está a infraestrutura também lá do Rio Piorini. Volta e Frota, é com você. Olá, Marcinha Lasmar, um bom dia para você, um bom dia a todos os telespectadores do programa da comunidade, que acompanham diariamente. Nós estamos aqui na rua Sião, a antiga rua Luanda, localizada aqui no loteamento Rio Piorini, zona norte de Manaus, para mais uma denúncia da comunidade. A falta de infraestrutura, as dificuldades que os moradores enfrentam aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar com os detalhes das dificuldades que as pessoas que vivem aqui. São pessoas que moram aqui há mais de 17 anos. E é isso aqui, ontem choveu, isso aqui estava uma verdadeira cachoeira. E olha só esse córrego aqui, essa vala que se criou aqui no meio da rua em decorrência da erosão, da chuva. Olha como escorre a água aqui, a falta de infraestrutura que as pessoas enfrentam aqui. Essa casa aqui embaixo, tem aquela senhora aqui com a criança no colo, toda vez que chove, a casa dela inunda. Pois é, as dificuldades que as pessoas enfrentam aqui todos os dias, essa é a denúncia da comunidade. Você daí de casa está acompanhando aqui as imagens ao vivo, aqui do loteamento Rio Piorini. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta com os detalhes dessa denúncia da comunidade. Não saia daí! Música